A oração de hoje, quinta-feira, dia 9 de maio de 2019, é com base no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 40, que diz Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Meu amado Jesus, estende a tua mão, toca naqueles que estão enfermos, seja na alma, seja no corpo. Sara aqueles que te pedem, ó Deus, arranca deles tudo aquilo que é mal e que em cada cura o Senhor seja glorificado. Amém.